Olá, tudo bom? Aqui é o LeoWG do canal LeoWGWeb. Seja muito bem-vindo ao vídeo de introdução da série Como Criar um Tema? Get to 5 para a Duma. E nessa série eu vou ensinar você a como desenvolver um tema utilizando os vários recursos de um dos melhores frameworks de template do mercado, o Get to 5. A ideia é desenvolver um tema em uma estrutura one page, ou seja, todo o conteúdo ficará em uma única página. E como será a dinâmica dessa série? Então, eu vou publicar os episódios no decorrer das próximas semanas e os vídeos também serão gravados seguindo essa mesma linha. E por que isso? Porque caso surja alguma novidade nesse meio tempo, a gente já insere essa novidade na série. Ok, e os pré-requisitos básicos para você acompanhar a série? Pelo menos, é interessante que você saiba um pouquinho de Duna, o Duna básico, tá? E recomendo também que você assista a série sobre Get to 5 que está aqui no canal, que eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para facilitar. Bom, se você é novo por aqui, já se inscreve aí e já marca o sininho lá para quando os episódios forem postados você já receba as notificações. No próximo vídeo eu vou mostrar o layout que a gente irá trabalhar, inclusive o tema do layout foi escolhido via votação nas redes sociais dos grupos do Duna e também vou abordar quais sessões serão criadas no tema. Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!